É só uma turno aí, mano. É, eu vou de rakushou drag. É de rakushou? Eu vou de deathmler. Ah, de deathmler eu vou de deathmler. Não, pô, é a mesma coisa. Por isso que eu tô indo com ela. Eu vi que era a mesma coisa da rakushou. Ah, eu vou de deathmler. Mais bonitinho. Pra ficar justo. Quase, hein? Não contava com essa curva? Não contava com essa curva. Essa curva é boa aí, mano. Tá? Depois que eu alonguei no mapa, quando você flamou, porra. Nossa, o carro ainda joga pra cima de mim. Beleza. Não tem que ir mesmo. Vai até a boca. Ha, tem que passar no posto de gasolina, não. Vem fudendo. Tem que andar na contramão. Não, não. Meu Deus. Ah, não. Tem que ir embora. Vai, piloto de fogo. Não, não. É... Quase a rouca. Meu Deus. Cada absurdo que a gente tem que ouvir, né? É... É... É sala da noite. Cháso, né? Não tem que ir embora. Vai sair assim, mano. Já voltei. Nossa. É, mano. Se o carro já sai, mas sai do que lá, mano. É... Caneta azul. Azul, caneta. Ninguém pegou o meme ainda. Tô ficando igual um doido aqui. Tá dando certo. Tá dando certo mesmo. Só cinco segundos de diferença. Quatro, tá caindo. Esse aqui? Segura as pontas aí, pô. Segura aí que eu já tô te vendo. Pode deixar que eu seguro. Caraca, eu passei no portãozinho na velocidade. Já nem monstro, hein, mano. Nem esperei. Pô, era ponto a ponto. Chateado. Nossa, olha as músicas que desenterregam a linha da festa, hein. Eita, boa, né. Voltei pra 2002 agora, hein. Porra, foi longe agora, hein, mano. Mas é boa essa música. Boa, boa. Se eu soubesse dançar forró, né, que é quase um reguezinho, forró reggae, sei lá. Uhum. Eu teria pego gente naquela época, hein. Porra. É que a gente não tem molejo. Eu tenho molejo de uma parede de concreto armado. E eu de uma viga de cimento dura. Apesar que do nada, às vezes, alguém me puxa pra dançar e do nada eu consigo dançar. Mas é só naquele momento também, que depois eu vou tentar de novo esquece. Não consigo fazer nada. Miente. Quem tem um pirulão aqui? Caraca, que que eu me abri dessa música? Que isso? Que isso? Que que eu me abri dessa música do nada? Nunca escutou essa, não? Não. Graças a Deus. Ai, eu vou até que te manda. A música é muito boa, velho. Ai, eu fiquei muito cansado. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei ela foi igual ao do MSG. Eu não parava de ir. Opa, foi pra hoje, papai. Parciale. Que legal esse respawn aí de 5 horas. Opa. Se o Best já descia lá pra fazer um café pra mim. Um cafezinho com açúcar ou um pipoquinho. Você desce pipoca? Eita porra. Eita porra. Existe isso? Não vai. Opa. Opa. É... Opa. Não, no GTA. Ah, tá. Nossa, eu fui entrar, bater nos containers, bati tudo errado. É, eu bati tudo errado, mas dá pra consertar aqui. Ih, cara, eu fui de penetrator, não foi uma boa ideia. Ih, não precisa completar aqui todo mundo. Se você errar na segunda parte, tem como continuar. Ainda bem, porque eu já errei. Tem, tem, é só você cair. É a prova de burro, né? Eu ganhei muito rápido no negócio, o carro caiu. Então ele é isso. Beijo, amor. Adiós. 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 Lindo da sereia. Rodô, e aí? Marjado. Caralho, eu fui lembrar de Shakira, velho. Porra, o Shakira tem umas músicas boas, hein, velho. É, mas eu... Não, mas essa da Shakira que eu lembrei é de 1990 e bolinha. Tipo meados da carreira, do começo de carreira. É. É. Triste de você perguntar pra Shakira, ah, mas que grupo musical você lembra do Brasil e tal? Ela lembra de Carrapicho. Carrapicho. Meu Deus, dá até medo. É, ela lembra de Carrapicho, que era uma banda que tinha... Nossa senhora. 1900 e bolinha que ajudou um pouco com ela. E eu lembro que fazemos... E... Apareceu direto no SBT. Preciso lembrar a música. Que era. Meu Deus. É uma banda que tocava no Domingo Legal. Eu não lembro a música dela. Também não lembro. Apareceu naquele programa de domingo que era do Gugu. É, isso mesmo. Domingo Legal. Isso. Que era de sábado de noite também. Cheio das putaria. Era o do... Era o Sabadão Sertaneiro. Que era cheio das putaria. Que tinha a moça tomando banho. Não, que era do sábado. Era o único cara que apresentava pro programa de sábado à noite e no domingo. Porra, aí é o que, o Otá Mesquita? Não, o Gugu chegou a ter que fazer isso. Era a putaria do caralho o programa no sábado, não é? Conseguia ser pior do que o domingo. Ah, não. O sábado à noite era foda. Que era o Sabadão Sertaneiro. Que era a mina tomando banho. Com as camisetas brancas. Sem sutiã. Mostrando... Exatamente. Conseguia ser pior do que o próprio Domingo Legal. Aí você já emendava num domingo legal no outro dia. Isso. E tinha banheira do Gugu. Ou seja, a bronha nessa época já é garantida. Ah, não tinha X-Vídeo a galera... Caralho. A gente tomando banho de branca ainda, porra. É, tomando banho de camiseta branca sem sutiã. Ah, maravilha. É, cara. Tinha a Felina, que era... Foi daí que saiu a Ellen Gansaroli. Eu que vi os anos 90. É, tinha... A Ellen Gansaroli era a Felina do Gugu. Tinha umas paradas dessas. Aí tinha a... Putz, tem uma mina que era famosa. É, é verdade, mano. Não lembrava dessa, não. Na banheira do Gugu. Tinha uma mina famosa, cara. Era... Ai, caramba. Nubia Oliver. Tinha uma outra também, que é mó gata também. É Nubia, não. Nubia Oliver, eu já falei. É uma outra também. Cara, eu não vou lembrar o nome da outra. Só as mina gata. Tem uma aí, que eu não sei se é Nubia Oliver ou se é uma outra. Que ela... Já falou que já saiu com mais de mil homens. Tem uma história dessa daí. A mina saiu com gente pra porra. Eita porra. Ae, eu consegui dar um MC no Pocoto. Na vida, né. Tentar recuperar um pouquinho desse ponto. É, ué. É, ué. É, ué. Alimento. Cadê Alex? Diz que ia voltar e... Diz que ia voltar e... Não cortou. Alimento. Alimento. Opa, dá pra buscar Preguiça